A prefeita eleita de Santana do Matos, Lardijane Ciriaco, do DEM, e o vice-prefeito doutor Edivaldo Júnior, do PMDB, tomaram posse na tarde desta terça-feira, dia 1º de janeiro, por volta das 17h30min, na Câmara Municipal. A cerimônia foi presidida pelo atual presidente da Casa, Erinaldo Florencio. Várias personalidades da política, local e estadual, se fizeram presente na cerimônia de posse. Líderes como o doutor Paulo de Tarso Fernandes, o ex-prefeito doutor Assis Santos, doutor Neto Correia, o ex-prefeito João Lopes e várias outras lideranças. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, a prefeita e o vice-prefeito assinaram termos de responsabilidade e fizeram o juramento e discursaram para um plenário lotado. Essa nova gestão que se inicia em Santana do Matos, deverá eleger a família como centralidade das políticas de desenvolvimento social e garantias de direitos. E o eixo das ações de combate à exclusão e à pobreza será determinado pela geração de oportunidades e qualificação. Toda nova gestão trabalhará para definir e executar políticas públicas para a nossa população, que ampliem e melhorem o acesso aos serviços básicos de uma administração municipal. A saúde e o problema crônico do Brasil tem que ser peca primeira de qualquer gestão, com o nome como é, com o interesse especial na melhoria desta área. Certo de que contaremos com uma equipe de atores bastante capacitada e apta para desempenhar um trabalho humanizado e preocupada com maior e menor atividade dos problemas no âmbito local. O desafio toca-se ainda mais pujando, quando se vê uma queda injusta do repasso financeiro dos fundos de participação dos municípios. Logo após a cerimônia de posse, a prefeita e o vice-prefeito se dirigiram até a prefeitura para a transmissão de cargo. Lardijane e Júnior seguiram a pé. Junto com o padre Josino, uma multidão acompanhou a prefeita até a prefeitura ao som da orquestra filarmônica Maestro Romildo Batista dos Santos, regida pelo maestro Canindé Sena. Na prefeitura, Lardijane recebeu os cumprimentos de convidados e amigos. No gabinete, a prefeita recebeu a bênção de padre Josino e, logo depois, o cargo de prefeito. De Francisco de Assis Silva, que na ocasião deixou o cargo de prefeito. No palanque montado em frente à prefeitura, foi realizado o hasteamento das bandeiras do país, estado e município. Em praça pública, a prefeita Lardijane Ciriaco de Araújo Macedo e o vice-prefeito José de Baldo Guimarães Júnior, vereadores, secretários e autoridades aqui presentes. Lardijane fez o seu primeiro discurso e reiterou que vai enfrentar muitas dificuldades, mas vai trabalhar junto com sua equipe para que essas dificuldades sejam superadas. Vamos fazer essa caminhada juntos, com a participação efetivamente de vocês, unidos e imbuídos em um só pensamento. Trazer melhores dias e melhores horas e melhores condições de vida para os nossos munícipes. Para finalizar, a prefeita e todos da sua equipe foram até a Igreja Matriz de Senhora Santana para a missa solene celebrada pelo Padre Josino. Música